Em um mundo onde a traição vem de onde menos se espera, um homem se encontra em uma encruzilhada de dor e angústia. Uma história de família que se tornou um conto de terror, onde as palavras são armas e a confiança é um luxo que ele não pode mais se dar ao luxo de ter. Esta é a história de um homem que perdeu tudo para aqueles que deveriam amá-lo mais. Uma jornada de traição e vingança que mudou sua vida para sempre. Olá, pessoal. Eu sou um homem de 36 anos e tenho um dilema para todos hoje. Estou me sentindo muito conflituoso e me sinto sozinho. Não tenho para onde recorrer. E tenho sido um leitor assíduo do Reddit, e simplesmente senti que este era o melhor lugar para compartilhar minha história. Bem, eu apreciaria qualquer conselho que vocês pudessem me dar ou que eu pudesse obter disso. Ah, há muito contexto para isso, então tenho que passar algumas informações. Vai ser um post longo. Primeiro, deixe-me contar tudo sobre minha prima terrível, Sabrina. Ela é a maior pedaço de lixo que já conheci. Eu sei que é duro e frio dizer isso sobre a própria prima, mas para Sabrina, é a verdade. Depois a minha mãe e meu pai, que são uma história completamente diferente por si só. Vou falar disso um pouco em breve. Eu tentei ser compreensivo com Sabrina conforme fui envelhecendo e aprendendo sobre, você sabe, psicologia, e o que leva as pessoas a fazerem coisas horríveis com outras pessoas. Mas no final do dia, eu nunca consegui me fazer perdoar Sabrina. E eu ainda odeio toda a minha família até hoje. Claro, Sabrina teve uma criação difícil crescendo. Meu tio, pai de Sabrina, irmão do meu pai, bem, ele era o carneiro negro da família. Era um idiota, f***, sem valor. E ele bebia e fumava o tempo todo, e nunca trabalhou. Ele maltratava Sabrina, e a mãe de Sabrina não era muito melhor. Eu entendo o poder que esse trauma pode ter sobre as pessoas, especialmente quando sofrem a p*** em uma idade tão jovem e impressionável. No entanto, é nossa responsabilidade como seres humanos trabalhar através de nosso trauma para que não infligimos a mesma dor que sofremos aos outros ao nosso redor. Infelizmente, Sabrina nunca aprendeu a lição. Ela se tornou muito parecida com seus pais de muitas maneiras. Meus pais estavam muito cientes da situação em relação à vida doméstica de Sabrina, então eles sempre foram bastante protetores com ela. Eles tentaram intervir às vezes, e até ligaram para os serviços de proteção à criança em minha tia e tio. Mas quando as autoridades chegavam, os pais de Sabrina sempre conseguiam escapar. Então, um dia, os pais de Sabrina se envolveram em um acidente. Eles estavam fugindo da polícia depois de assaltarem uma loja apenas para financiar seu vício em drogas, e eles bateram o carro e morreram. Sabrina ficou órfã, o que é obviamente um momento difícil de suportar, mesmo quando os pais de alguém são tão visipodres quanto os pais de Sabrina eram. Em vez de deixar Sabrina ser levada pelo sistema de adoção, meus pais intervieram e a adotaram. Embora eu nunca tenha conhecido Sabrina muito bem, apesar de nossas inúmeras interações familiares, e apesar do fato de que todas as minhas interações com Sabrina quando éramos crianças pequenas tinham sido bastante desagradáveis, eu estava inicialmente animado com a perspectiva de ter uma irmã mais nova em nossa casa. Claro, ela era apenas um ano mais nova do que eu, mas eu muitas vezes me sentia solitário como filho único, e estava animado para ter uma companheira de brincadeiras. Se ao menos eu soubesse que rumo minha vida tomaria depois desse momento crucial no tempo, eu teria pedido aos meus pais para mandarem Sabrina para a Sibéria, porque o coração dela era tão frio quanto o gelo lá. Minha mãe e meu pai não eram figuras parentais perfeitas. Eles bebiam muito. Não eram realmente incríveis com dinheiro, mas trabalhavam duro para me sustentar. Eles fizeram o melhor que puderam para me dar todo o apoio possível. Mas eu diria que desde jovem eu ouvi minha mãe reclamando com suas amigas, sobre como ela sempre quis uma filha em vez de um filho. Ela não sabia que eu estava no quarto ao lado ouvindo, mas mesmo quando criança pequena, eu entendi aquelas palavras, e aquelas palavras me machucaram como uma lâmina. Assim que Sabrina entrou em nossa casa, minha mãe e meu pai agiram como se eu nem existisse. Eu sempre fui um tipo de menino desajeitado e introvertido, e suponho que isso tenha decepcionado meus pais tradicionalistas. Meu pai tinha sido o capitão do time de futebol na escola, e eu nem conseguia lançar uma bola sem tropeçar nos meus cadarços. Eu era desajeitado. Eu sempre era estranho com as meninas. Meu pai foi um conquistador de mulheres crescendo, cortejando todas na cidade antes de se estabelecer com minha mãe. Enquanto isso, eu não conseguia fazer uma garota gostar de mim, não importava o que eu fizesse. Meus pais sempre me diziam que eu precisava ser mais durão. Eles diziam que eu era mole. Então minha autoestima já estava abaixo o bastante, e quando Sabrina apareceu, ela foi completamente arrasada. Minha mãe e meu pai amavam Sabrina e a adoravam a cada movimento. Se ela desenhasse um desenho, ele seria colocado na geladeira, mesmo que parecesse uma porcaria. Se eu desenhasse um desenho, ele seria dado uma olhada rápida e jogado de lado. Sabrina era elogiada e glamorizada por meus pais por tirar nota 7 ou 8 na escola. Enquanto isso, eu tirava 10, e eles nunca sequer me diziam que estavam orgulhosos de mim. Sabrina teve a melhor festa de aniversário e ganhou os melhores presentes de Natal. E quando Sabrina começou a ir para a escola comigo, ai, meu Deus, minha vida social simplesmente foi para o ralo. Ela poderia estar um ano atrás de mim na escola, mas ela fazia de tudo para tornar minha vida um inferno. Eu era um nerd desejeitado, e Sabrina era uma garota bastante sociável que adorava fofocar sobre os outros. Ela foi imediatamente aceita no grupo de elite dos populares, os atletas, as líderes de torcida. Essas eram as pessoas que adoravam me atormentar. Sabrina aceitou isso como o peixe que aceita a água. Seu namorado era o capitão do time de futebol, é claro, e ele era o meu maior valentão. Ele e seus amigos atletas faziam coisas cruéis comigo, como enfiar minha cabeça no vaso sanitário e outros eventos humilhantes e torturantes. Não importava o quanto eu tentasse evitar, eu era espancado todos os dias. Sabrina nunca uma vez tentou intervir por mim. Em vez disso, ela ficava ao lado, sorrindo, ou às vezes, rindo descaradamente. Eu não estou brincando quando digo que Sabrina era uma sociopata. Ela sempre foi uma. Como se não bastasse tornar minha vida na escola uma onda interminável de tormento e angústia, Sabrina estava determinada a tornar minha vida em casa ainda pior. Eu me sentia como se estivesse vivendo em uma prisão. E então a tortura começaria tudo de novo no próximo dia na escola. E eu nunca tinha uma folga. O dano mental que este período da minha vida me causou não pode ser exagerado. Estou irrevocavelmente mudado e danificado para a vida toda por causa de todo o a** que sofri. Tentei contar aos meus pais sobre os amigos de Sabrina me intimidando na escola, e minhas preocupações foram ignoradas com deboche e rejeição. Eles diziam que era apenas coisa de meninos, e meu pai sempre dizia que eu precisava ser mais homem se quisesse parar de ser alvo de intimidadação. Eles me viam com olhos roxos e hematomas, e ainda assim não tinham compaixão alguma. Sabrina ficava ao lado e ria muito nessas discussões. Além disso, Sabrina estava constantemente inventando mentira após mentira sobre mim. Ela quebrava coisas pela casa e dizia aos meus pais que fui eu quem quebrou. Ela se fazia chorar até meus pais acreditarem que eu a tinha agredido. Às vezes ela me fazia pensar que eu estava perdendo a cabeça. Ela era uma manipuladora muito boa. Ela quase conseguia te fazer pensar se você realmente fez a coisa pela qual ela estava mentindo. Claro, meus pais engoliam cada palavra dela. Perdi a conta das vezes em que fui injustamente e erroneamente punido por uma ação que não cometi. Isso afetou minha psique ao longo do tempo, me sentindo inútil, cada vez mais deprimido. À medida que o tempo passava, minhas notas começaram a cair. Elas ainda eram melhores do que as notas de Sabrina, mas meus pais me repreendiam por essa transgressão, aumentando a depressão e a sensação de inutilidade. Como infelizmente deixei minhas notas escorregarem, não consegui entrar na minha universidade dos sonhos. Fiquei preso nesta cidade pequena, e nesta casa pequena, e tive que ir para uma faculdade comunitária local. Mais rapidamente me dediquei a um diploma em engenharia. Eu queria ser bem sucedido e simplesmente me afastar da minha família horrível. Sabrina não tinha outros planos para o futuro. Ela nem se formou. Ela desistiu no início do último ano do ensino médio e acabou dormindo com praticamente todos os caras da cidade. Ela começou a ir para festas o tempo todo, sair, se viciar em drogas. Meus pais continuavam a ser babás dela e a inventar desculpa após desculpa, expressando uma desaprovação meio que frouxa do comportamento de Sabrina, mas eram muito condescendentes com ela, a encorajando, o que não lhe dava nenhum incentivo para mudar seus caminhos. Eu ainda morava em casa durante esse tempo, e o a** de Sabrina contra mim estava ficando ainda pior. Quero dizer, pessoal, me lembro de uma noite em que ela estava tendo uma festa em casa com o então namorado dela. Ela tinha uns milhões de namorados, e todos os amigos dela estavam lá. Eu estava tentando estudar para um exame, então pedi a eles para, por favor, apenas ficarem quietos. Eu fui educado, o mais educado possível, e simpático, no tom de voz que escolhi usar. Mas Sabrina e seu namorado levaram esse pedido inocente para o lado pessoal. Sabrina disse ao namorado para, citação, chutar minha bunda. E ele me agrediu. Ele me bateu tanto que eu tive que chamar a polícia. Eu fui realmente levado para o hospital por causa dos meus ferimentos. Ainda assim, meus pais e Sabrina me disseram que eu fui quem exagerou. Eles até me convenceram a não processar esse idiota. Olhando para trás, eu deveria ter processado todos eles. Então veio aquele maldito dia quando eu tinha 21 anos de idade, que mudou minha vida para sempre. Veja só, Sabrina nunca conseguia lidar quando ela não era o centro das atenções. Tudo tinha que ser sobre ela. Ela agia como se fosse o centro do próprio universo. E sempre que algo dava errado em sua vida pessoal, ela descontava nos outros. Claro, ela frequentemente era cruel e injusta com meus pais, especialmente por todas as boas ações que fizeram em seu favor ao longo dos anos. Mas o primeiro alvo de Sabrina quando algo dava errado na vida, sempre era eu. Sabrina havia sido recentemente dispensada por mais um namorado. Acho que este particular idiota com os nós dois dedos era supostamente, o cara perfeito, na mente distorcida e imatura dela, e ela estava particularmente perturbada e abatida com esse baque na estrada. Sabrina não era exatamente habilidosa em escolher o melhor tipo de homem. Isso certamente complicou ainda mais as coisas, já que esse namorado que havia acabado de dispensar Sabrina era o pai de seu filho, Tironi. Ela já estava lutando para cuidar bem do menino, e a maior parte dos deveres parentais secaiu sobre mim e meus pais. Foi uma situação muito podre, e não era algo que eu nem estava feliz. Sabrina havia estado especialmente amarga e rude ultimamente, apesar do fato de estarmos todos fazendo um tremendo favor a ela por absolutamente nada em troca. Logo antes desse evento que mudaria a minha vida para sempre, eu e Sabrina tínhamos discutido. Isso era uma ocorrência rotineira e sempre estávamos nos envolvendo em algum tipo de discussão, e muitas vezes elas ficavam bem acaloradas, então, não pensei nada disso. Mas durante essa discussão, eu estava cansado de ser menosprezado por Sabrina. Ela estava me chamando de um merda nojento e feio. Ela me chamou de virgem patético, e de todos os tipos de insultos. Ela estava cuspindo seu veneno como uma mangueira, e eu simplesmente tinha tido o suficiente. Eu perdi a cabeça. Eu disse a ela que ela sempre seria largada por todos os homens que namorassem com ela, porque ela não servia para nada, ela era apenas um lanche para esses caras. Ela parecia muito irritada enquanto eu saía enfurecido como um bebê chorão. Eu não pensei nada do comentário, mas acho que Sabrina deve ter levado aquele muito, muito, pessoalmente. Eu estava só cuidando da minha vida um dia depois disso, quando de repente meus pais literalmente arrombaram a porta do meu quarto. Eu estava em estado de choque e exigi saber o significado dessa intrusão absurda. Minha mãe e meu pai, e até alguns outros membros da minha família se reuniram no meu quarto, e eu estava muito confuso. Eu vi Sabrina entrar chorando. Ela parecia inconsolável, mas eu pude perceber que era apenas um ato. Eu tive um pressentimento horrível sobre o que estava prestes a acontecer, e minhas suspeitas estavam de fato corretas, pois foi quando Sabrina soltou uma bomba nuclear em mim, e isso me atingiu como uma batata quente. Ele a**ou de mim. Isso mesmo, meu queixo caiu. Ela me acusou de algo tão horrendo. Fiquei chocado, e imediatamente pensei na discussão que tivemos alguns dias antes disso. Perguntei se essa era a razão pela qual ela estava fazendo isso, e meu pai imediatamente interveio e me disse para calar boca e parar de inventar desculpas. Bem, continuei negando a acusação, e foi quando os golpes vieram. Toda minha família começou a me bater. Foi brutal. Foi brutal. Muito pior do que as inúmeras surras que já tinha sofrido na escola. Eles me disseram com todas as letras que eu deveria arrumar minhas escassas coisas e sair de casa imediatamente. E me lembraram que eu deveria me sentir sortudo por eles não estarem me denunciando às autoridades. Protestei minha inocência mais uma vez, mas eles me mandaram calar a boca. Toda minha família havia acabado de me renegar baseada na palavra da maldita mimada psicopata da Sabrina. Foi o pior dia da minha vida. Eu estava sem casa. Mantive minha posição e fiz uma vida para mim apesar do a**o que sofri nas mãos da minha família. Eu tomava banho na academia da faculdade. Lavava minhas roupas no lavanderia local. Trabalhava em dois empregos e frequentava a faculdade em tempo integral. Eventualmente, economizei dinheiro suficiente para ter um lugar só meu. Fiz tudo sozinho, sem nenhum apoio de ninguém além de mim. Bem, pessoal, tenho 36 anos agora, e não falo com minha família desde aquele dia maldito em que eles me bateram e me renegaram. Mas hoje, tenho um novo encontro com novos dilemas. Eu recebi uma ligação de Sabrina. Era o número de telefone dos meus pais, e acho que Sabrina ainda deve estar morando com eles. Mesmo que tenha se passado tanto tempo desde que falamos, reconheci imediatamente sua voz e simplesmente congelei. Bem, até ouvir sua voz foi um gatilho de trauma para mim. Quero dizer, Sabrina falou com um tom de voz diferente. No entanto, perguntei por que diabos ela estava ligando. Ela me perguntou como eu estava, algo que ela nunca me perguntou antes. E então ela explicou que estava morrendo. Isso mesmo. Ela está morrendo de câncer terminal. Eu não disse nada. Absolutamente nada em resposta a isso. Ela então me contou que era mãe solteira e que Tironi tinha 17 anos agora, e ela tinha outro filho chamado Phil. Ele tem 14 anos. Então ela pediu desculpas. Ela me disse que Deus estava punindo por inventar as mentiras sobre eu ter agredido. E agora, ela queria o meu perdão. Eu fiquei atordoado. Quero dizer, absolutamente atordoado. Eu disse a ela que precisava de um tempo para pensar sobre isso e desliguei meu telefone. Meu coração estava disparado e logo após a ligação, ela me enviou uma mensagem de texto detalhando tudo o que ela havia feito e reiterando o quanto sentia muito por tudo isso. Ela lamentou o fato de que seus dois filhos cresceriam sem uma mãe, e notou que tinha sido uma pessoa horrível a vida toda. Eu ainda não respondi a essa mensagem de texto. Estou dividido sobre como responder. Devo perdoar Sabrina? Devo admitir que ainda odeio com todo o meu coração. Gostaria de saber a opinião de vocês. O que vocês acham que eu deveria fazer? Atualização 1 Olá pessoal, estou aqui para mais uma atualização. Recebi muitos conselhos bons e alguns disseram que eu deveria virar a outra face e mostrar perdão, e entendo a ideia de que o ódio por outra pessoa é apenas vagagem mental. No entanto, outros explicam que a doença terminal de Sabrina não era motivo para perdoá-la pelo que ela fez. Minha família provavelmente ainda era aquela mesma caixa tóxica de merda que sempre foi. Depois de pensar sobre isso, tomei minha decisão. Isso pode decepcionar alguns de vocês, mas escolhi o caminho da vingança. Encontrei a página do Facebook de Sabrina e consegui encontrar Phil e Tironi facilmente em sua lista de amigos. Enviei capturas de tela da confissão para eles. Depois, rastreei o ex-marido de Sabrina e enviei as capturas de tela para ele. Então fui pela lista e enviei a confissão para meus pais e outros parentes. Quero que todos saibam que Sabrina é um enorme, gigante, pedaço de merda. Ela é um pedaço de merda. E acho que seria melhor para o mundo se ela fosse apenas descartada no vaso sanitário. Eu deveria estar mais preocupado com as consequências disso tudo, mas simplesmente não me importo. Manterei vocês atualizados sobre o que acontece em seguida. A atualização 2 Boa tarde, pessoal. E caramba, tenho uma atualização para vocês. Vocês acreditam que meus pais se atreveram a me ligar com um monte de merdas hoje? Eu sei que fazem 15 anos desde que nos falamos pela última vez, mas francamente, eu não estava com pressa para falar com meus pais novamente. Deveria ter sabido que eles tentariam entrar em contato comigo depois que soltei uma bomba sobre a filinha de ouro deles, Sabrina. Para minha surpresa, minha mãe e meu pai estavam bastante arrependidos. A princípio, isso é. Eles reconheceram que foi errado deles terem me renegado baseados apenas nas palavras de Sabrina, sem ouvir o meu lado da história. Eu lembrei a eles que sempre fizeram isso mesmo antes desse incidente ocorrer. Acho que eles esperavam que eu ficasse mais feliz ao ouvir o pedido de desculpas deles, então eles abandonaram esse ângulo e imediatamente trouxeram à tona o câncer de Sabrina. Eles me disseram que estava errado da minha parte ter envolvido os filhos de Sabrina, o ex-marido dela, e disseram que eu deveria ter esperado um pouco mais para contar a família. Fui direto ao ponto e disse a eles que não me importava. Disse a ambos que deveriam ter considerado tudo isso antes de me renegarem e arruinarem minha vida. Lembrei a eles que convenientemente deixaram de fora parte sobre como toda a família se juntou para me espancar até eu sangrar. Eu estava furioso. E estava irado. Desliguei o telefone, e espero nunca mais ter que ouvir daqueles palhaços de novo. A atualização 3 Olá, pessoal. Hoje é um dia lindo. Recebi algumas ótimas notícias e só queria passar aqui para compartilhar com vocês. Recebi outra ligação dos meus pais hoje. Hesitei em atender, mas depois pensei que eles só estariam ligando se algo fosse realmente importante, então atendi o telefone. Meus pais estavam em lágrimas e soluçando incontrolavelmente. Eles me disseram que Sabrina faleceu esta manhã. Uau. Só se passaram 3 semanas desde que ela me deu a confissão de culpa. E agora ela se foi. Tenho que admitir, pode parecer frio, pode parecer sem coração para quem estiver lendo isso, mas, eu não senti nada. Não senti absolutamente nada com essa revelação. E meus pais me perguntaram por que eu não estava dizendo nada quando não respondi a notícia, e eu disse a eles, bem, eu simplesmente não me importo. Eles me disseram que sou sem coração e cruel por dizer tal coisa sobre minha própria prima, mas lembrei aos meus pais que foram eles que abandonaram e esqueceram seu único filho. Ouvi o início da reclamação deles enquanto começavam a me repreender e me menosprezar, mas eu era quem tinha o poder nesta triste situação. Desliguei o telefone assim como fiz no dia anterior. Sabrina está morta. Pelo menos agora ela não estará por perto para me incomodar, mas sinto que minha família não entende bem a situação, por assim dizer. Acho que todos precisam ser ensinados uma lição. Não quero parecer cruel aqui, mas acho que mais vingança é necessária, para realmente fazer minha família entender. Então, decidi que tenho algo guardado para minha família e tenho um plano na manga. De fato, em breve estarei de volta para explicar os detalhes para vocês. Atualização 4 Ei, pessoal. Bem, tenho outra atualização para vocês. Ih caramba, hoje foi ótimo. Tudo correu conforme o planejado. E vou direto ao ponto e explicar os detalhes para vocês. Não foi difícil encontrar os detalhes sobre o funeral de Sabrina. Fiquei chocado que estavam fazendo um funeral para essa garota repugnante. Considerando que não tenho certeza de quem iria, mas encontrei os detalhes online e fiz meus preparativos. Até aluguei um terno para ficar elegante. Não fui convidado para o funeral, então decidi me convidar, sabe, dar uma pequena visita de surpresa à antiga família. Não estava certo se alguém sequer me reconheceria, considerando que se passaram 15 anos desde que esses idiotas me viram pela última vez. Ninguém nunca se preocupou em perguntar como eu estava. E agora é hora de mostrar a esses velhos tolos quem manda. Eu apareço no funeral e cheguei um pouco tarde para o serviço, então já havia começado. Quando entrei por aquelas portas da igreja, havia uma multidão surpreendentemente grande aqui reunida para se despedir da maldita canalha Sabrina. Bom, muito bom, pensei comigo mesmo. Bem, isso só me deu mais audiência para o pequeno truque que eu tinha planejado para todos. Eu subo ao púlpito, digo ao pregador para sair do caminho. Todo mundo na multidão começa a suspirar. Ouvi alguém murmurar, ó, é ele, como se simplesmente não pudessem me reconhecer, mas também não podiam exatamente identificar. Ah, cara. Era hora de dar a eles outro lembrete. Foi quando comecei a dar meu discurso. Deixei toda a família de cabelo em pé. Expus meus pais por toda a negligência e a p*** deles. Expus Sabrina por cada ato repugnante de crueldade que ela já me infligiu. E não me importei se seus filhos estivessem assistindo. Não me importei se havia crianças, eles precisavam saber que a mãe deles era uma salafrária. Então continuei e critiquei toda a minha família na cara deles e como eles foram muito cruéis que viraram as costas para mim quando Sabrina falsamente me acusou de p***. Disse a eles que era repugnante como simplesmente engoliram a história sobre eu fazendo tal coisa com minha própria prima. Meu pai se levantou neste momento e me mandou calar a boca e ir embora. Ele me disse que eu estava arruinando o funeral inteiro e que ninguém no prédio inteiro queria me ver espalhando mentiras sobre Sabrina. Mentiras? Bem, isso é engraçado, eu pensei. Eles ainda estavam defendendo aquela pilha de lixo, mesmo depois de saberem a verdade sobre seu verdadeiro caráter. Meu pai até ameaçou chamar a polícia se eu não saísse. Eu não sou uma pessoa violenta, mas estava pronto e disposto a lutar contra esse velho pedaço de lixo. Foi quando Phil e Tironi se levantaram e falaram. Durante todo esse tempo, ninguém os havia perguntado o que pensavam sobre isso. E bem, Phil e Tironi confirmaram tudo o que eu disse sobre Sabrina. Eles disseram que Sabrina os negligenciou, p***o deles, gastou todo o dinheiro em drogas e álcool, e houve um alvoroço na sala do funeral, e pude perceber que a família estava chocada. Suponho que essa informação tenha sido um pouco diferente vinda dos filhos da própria Sabrina do que de mim, a ovelha negra da família. Deixei todos resmungando e discutindo entre si. Eu disse o que tinha a dizer e terminei com isso. Deixei o funeral e voltei para meu apartamento. A atualização final Olá, pessoal. Só queria dizer a todos como não teria sobrevivido a essa aprovação sem todos os seus comentários de apoio, bem como os ótimos conselhos que recebi. Também quero que todos saibam que acabei adotando Phil e Tironi. Depois de crescer, lidando com o estresse de ser criado por Sabrina e membros da minha família. Acho que eles ficaram aliviados ao me ouvir ir lá e ir ao funeral e cuspir alguns fatos frios e duros agora. De qualquer forma, o resto da família, eles simplesmente não queriam nada com eles e não tinham para onde ir depois da morte de Sabrina, já que o pai deles estava na prisão. Meus pais também se recusaram a acolhê-los porque, segundo eles, ambos os meninos desrespeitaram sua falecida mãe e fizeram o mesmo para o nome da família, como se pertencessem a alguma família da realeza. Fiz a coisa certa e os adotei. Estamos vivendo longe do resto da família e estamos vivendo uma ótima vida. Phil e Tironi nem agem como a mãe deles e estou orgulhoso de vê-los se tornarem grandes homens. De qualquer forma, obrigado por tudo, pessoal. Isto nos leva ao fim desta história. A Sabrina claramente não se importou quando acusou e arruinou a vida do autor. Então, por que ele deveria se importar? Algumas coisas são imperdoáveis e o que a Sabrina fez é uma delas. Seus pais são tóxicos e sem salvação. Felizmente, o autor percebeu que Phil e Tironi iriam crescer naquele mesmo lugar tóxico e ele não queria isso. Então, ele levou Tironi e Phil para seus cuidados e isso foi incrível. Você acha que o autor estava certo em não perdoar e expor o que a Sabrina fez? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou deste vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Obrigado por assistir até aqui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus